casa do congelado vai facilitar sua vida com esse calor não dá pra ficar no fogão né marilena é bom comer de dia caseira gostosa sem água e a gente tem água e não tem isso olha dá uma olhada esse alcatra com milho olha que delícia gente muito bem né muito bem preparado com ingredientes de primeira nhoque de batata mesmo e tudo isso aqui o cliente vem até aqui prova não paga nada não paga nada ótimo microondas e prova tem certeza que está levando olha quem gosta de peixe sabe que peixe não é tão baratinho assim olha o preço desse kit de peixe cinco porções de peixe cada um servindo bem a duas pessoas 44 reais ótimo gente que pizza também com quantas pizzas são 36 mini pizzas e mais uma pizza fechada tipo calçona e tudo isso é que você está vendo embaladinho prontinho como tá ali 30 reais e 40 centavos nossa muito barato marilena que loucura agora o kit lanche que quebra um galhão para o lanche das crianças pra visita inesperada sabe por quanto 38 reais são mais de 100 unidades de salgadinho agora o kit cocorocó da casa do congelado que te abre olha são quantas porções são cinco porções cada um servindo bem a duas pessoas também preço 34 e 10 34 certo agora o kit da casa esse não pode sair de jeito nenhum preço excelente variedade tem até sobremesa sobremesa são 20 porções você paga em duas de 68 só cada porção servindo bem a duas pessoas agora a gente acima de 140 reais você pode pagar em duas vezes qualquer compra acima de 140 reais você paga em duas vezes e acima de 240 ganha essa bolsa térmica e paga com cheque para 40 dias dias você pode ligar para consultar a respeito do seu bairro porque eles também entregam tá o telefone daqui é 8 7 0 0 1 0 5 estamos na rebolsa 2838 em pinheiros com estacionamento na forma e o horário de segunda a sábado na sábado às 9 da manhã às 9 da noite casa do congelado não fique fazendo comidinha no fogão não passando calorzinho casa do prático gente aproveite